Esse é o de malade, caralho, trazendo a putaria de tomando porra Ela brotou aqui no pega, se envolve com a tropa toda, é bacana piranha Toma-se, toma sequência de um 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 Música Então chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama a Rebeca pra dar a pepeca, chama a Rebeca pra dar a pepeca, ela faz a tcheca de peteca, faz a tcheca de peteca. Pula daqui, pula de lá, pula de lá, pula de lá pra cá de peteca, chama ela, chama ela, chama a Rebeca pra dar a pepeca, chama a Rebeca pra dar a pepeca, ela faz a tcheca de peteca, faz a tcheca de peteca. Pula daqui, pula de lá, pula de lá pra cá de peteca, pula daqui, pula de lá, pula de lá pra cá de peteca, toma a sequência. Toma sequência Faz a filha da puta gosta Puta gosta Puta gosta Pula de lá Pula de lá Paca na pera Toma sequência Toma sequência Toma sequência Ei, seja de malade, caralho Trazendo a putaria Todo mundo, porra Canal Frank Sou eu, porra Ao trem Em bica